Minas lutas De cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro dia Ele só, Ele só Não, não há Não, não há Não, não há Não, não há E nas lutas De cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro dia Ele só, Ele só 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 E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro dia Ele só, Ele só Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só Ele só, Ele só